Música Senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast Cinesofia Comigo, Jerônimo Araújo, seu humilde e belíssimo apresentador E hoje estou aqui com a ilustre presença, diretamente do Uma Página HQ, Gia Medeiros Tá aí, gurizada, aqui, ó Tirei a faca aqui do bolo, aqui, ó Olô, vem Vem, vem, vem É assim, sou eu, Gia Gia, rapidão aí, uma dica bem rápida aí de sobrevencionismo, cara Sobrevenção, cara, aprende a controlar o teu próprio corpo Olha Olha a tua idade, tu tem o que, 18, 20 anos, 14 Tu teve tudo isso de tempo pra saber usar o teu corpo e tu não sabe Olha aí Só vai Que recado, que recado, né, meu Que recado, né Essa daí é diretamente do quartel, né, que os caras ficavam xingando a gente Tu tem 19 anos que não fez nenhum do teu corpo Não sabe nem controlar teu corpo Não consegue nem segurar com as próprias mãos Olha aí, cara, meu Deus Isso diz muita coisa, velho Isso é fantástico, cara Fantástico Ô, meu E eu acho que esse assunto aí, velho Tem tudo a ver com a conversa de hoje Porque a gente vai falar De ninguém mais, ninguém menos Que em Hideo Kojima Um dos maiores magos do mundo dos games, cara E eu digo que esse assunto tem a ver porque Cara, pensou em Hideo Kojima Pensou em Metal Gear, né, cara Com certeza, cara Imagina Tipo assim, Hideo Kojima é Metal Gear, né Com certeza Agora não mais, óbvio Mas Hideo Kojima Cara, assim, uma pesquisa rápida no Google A gente pode saber que ele é importante até sem conhecer ele Se o cara entrar no Wikipedia Tu entra no Wikipedia e tu vê que o cara tem tipo assim, meu Lá, o cara lá de... Nascido em 1963 Aham De 24 de agosto Olha aí E, ô, cara Vou te perguntar rapidão, já Como é que tu conheceu o trabalho do Hideo Kojima Qual foi a primeira obra dele que tu acompanhou? Cara, é Primeira obra que eu soube sem saber na real, né Tipo, cara Eu joguei sem querer mesmo Foi Metal Gear 1 Só que eu não sabia de quem era, né Foi o Metal Gear Solid Snake, na verdade O do Play 1 Não é o do Play 1 É, o do Play 1 não, é o primeiro Porque o primeiro é do Nintendinho lá Sim, sim Se não me engano É assim, é assim, né É 87, pô É, tá aqui, tô olhando aqui 87 É? Não, não é 87 eu... É, 87 eu não entendi Não, 87 é do NES, é É o do NES E aí depois tem o Solid Snake O 2, Metal Gear 2 e Solid Snake Que é do NES também Sei lá qual Ele tem o Metal Gear Solid Que é o que eu joguei Que é de 98 Eu joguei mais ou menos Entre 98, 2002, 2003 Assim, foi a época que eu jogava Esse troço aí Porque eu lembro de jogar Aquelas missões, as missões do gelo Que tu tinha que matar Tinha os lobos Cara, aquilo ali eu achava genial E eu descobri sem querer Aquele lance do Do Psycho Mantis lá Que tu trocava pro Player 2 O teu controle Cara, eu fiz isso sem querer Porque eu tinha Eu joguei sem querer Com o controle 2 Porque a gente tinha Dois controles E o game tirou o primeiro Sei lá E eu joguei com dois Sem me ligar Assim Daí depois a gente Comprou uma revistinha E eu vi que era Fora pra passar o bagulho E é legal E é legal Porque Cara Isso pra mim É Hideo Koji Mas isso pra mim É Metal Gear Isso que tu acabou de falar Cara Dez anos depois Qualquer um deles Qualquer um deles Qualquer um dos Metal Gear Dez anos depois Tu ainda tá descobrindo Coisa no jogo Cara Exatamente O cara escondia Tanta coisa no jogo O 1, por exemplo Um CD ali De, sei lá 700 Mega Acho que um CD de Play 1 Cabia Dois CDs, né Vamos dizer assim Em um giga e pouco Dois giga O cara fez uma obra ali Cara Que nossa Tu jogava aquilo ali Sim, com certeza Tipo Sensacional o bagulho E o legal do Kojima É que o cara No Metal Gear Solid Pelo menos Eu tô vendo que agora Tem acho que Os melhores jogos Que ele fez na verdade Ele é diretor Produtor Escritor E game design Só isso, né Tipo Tipo assim E tem aquele lance Não sei se você tá ligado Acho que foi no Phantom Pain Não sei qual Não, antes do Phantom Pain Qual é o que ele fez Acho que o 3 Não, o 4 É o 4 Não sei Foi um Que eu li, né Na verdade Não sei se ele fez isso Nos outros Talvez possa ter se feito Mas depois que eles terminaram De programar E de fazer tudo Ele mandou todo mundo Embora pra casa E ficou fazendo Pós-produção sozinho, cara Sozinho, né Sozinho Ele mandou Mandou a galera E ficou assim Não, eu vou fazer, velho Ele foi lá E ele escolheu Onde é que ia ter Tal brilhinho Vamos botar aqui Tal coisa Aqui vai ficar tal coisa Tipo, é eu que mando Eu que faço o bagulho Tá ligado Por isso Que temos jogos A cada 20 mil anos Com Kojima, né, cara Não é, não é todo ano, né Fez um jogo com 16 Um com 30 Agora Agora Mas eu vou dizer Pra ti, ó Eu vou dizer pra ti Assim, ó Cara Dentro disso Que a gente tava falando A respeito dos detalhes Cara, se demora Pra mim pode demorar 10 anos Mas, cara Que fique bem feito Eu não me importo, entendeu Eu, pra mim Tem que ficar bem feito O negócio, cara Não, é A gente tem A gente tem Como é que a gente pode dizer A gente tem exemplos De que não dá certo Fazendo as pressas Que a gente tem aí Não sei o caso Eu odeio, na verdade Por isso que eu falo Como exemplo Que eu não gosto Do Assassin's Creed Eu gosto do 1 Do primeiro Que eu gostei Um pouco Mas não gostei tanto Porque era repetitivo Mas eu achei O jogo genial Assim, porque é um bagulho Que bem inovador até O lance do combate Os caras estragaram E o Origins É, e o Origins Que eu achei demais Sabe? Que é o novo E eu fiquei Cara, tipo É, tipo Esses dois jogos Só são bons E o resto é porque Cara, é um jogo por ano É, não Tá ligado Tipo, não tinha como Não tem Não consegue manter Os caras só mudaram Skin no jogo É, pior que é Cara, deixa eu contar Uma história Que é muito interessante Cara, aquilo ali Explodiu minha cabeça Eu lembro que foi Isso aconteceu em 2005 2005, 2006 Eu lembro que foi Tipo assim Eu tinha acabado De comprar o Metal Gear 3 Que pra mim Foi um dos melhores Até hoje O Snake Eater Do Playstation 2 Ah, aham Aquilo jogo assim Nossa, era uma Era uma Uma experiência Assim, fora do normal E eu lembro que eu tava Jogando com um brother Meu, cara Com um amigo meu Que por acaso Se chama Rafael também Mas não é o do Rafael Do Sim e Sofia, né Aham E, ah, beleza A gente tava jogando E tal Daí chegou naquela parte Que o Snake é preso Ele perde um olho E é preso, né Sim Daí, beleza Ele tava dentro da cela Daí O Snake Brother lá Desligou, né Salvou o jogo Desligou Aí fomos comer um negócio E tal E eu tava cuidando De umas outras coisas Daí ele ligou E foi jogar sozinho E, cara Não, não era mais o Metal Gear Era um outro jogo O nome do jogo Era, se não me engano Era Savage Boy E daí Era um cara Com duas laminas gigantes Enfrentando um monte De monstro, cara Daí, cara Ele me chamou, velho Ele disse Ô, velho Vem cá Vê isso aqui Vê se é só eu Que tô enxergando isso Cara Daí eu disse Você mostrou outro jogo Aí Ele disse Não, a gente foi lá Atirou Não, tava Metal Gear Dentro do Play Daí, cara Jogamos, jogamos Jogamos Daí, tipo O jogo não tinha fim Entendeu Era só o cara Tipo Devil May Cry Era o jogo Era um hack and slash Assim Começava Vim inimigo de tudo Contra o contra-canto Daí daqui a pouco Chegou uma hora Que tu não consegue Matar os inimigos Tudo E tu acaba morrendo Daí quando tu morre O Snake acorda na cela Era um pesadelo dele Que a fuder, cara Que a fuder Tu acredita Tu acredita que eu procurei Eu procurei por anos Anos e anos E anos Isso no Youtube Cara Assim, por Claro, hoje em dia tem A internet tem mais A respeito disso Mas por muitos anos Eu não achava gente Que tinha tido Essa mesma experiência Tinha descoberto Esse mini jogo Dentro do mesmo O cara fica apavorado Com certeza Genial, velho Genial Ah, genial Imagina isso Imagina, velho Não, e daí É muito louco assim Porque tipo Os detalhes, né Que nem eu tava falando Aqueles detalhes do 1 ali, né Aqueles detalhes do 1 Tipo Anos depois Que eu fui descobrir Que tem um dos guardas Que é a Meryl Disfarçada, né Isso, isso E um segredo É só olhar pra bunda Dos guardas, né Isso É, tu fica olhando Ele fica lá Fica se rebolando E dá aquele barulho Da borrachinha Cara, muito louco, né Cara É muito engraçado, cara Eu tava E tem lance Tipo Que o cara não Tipo assim Na nossa época Eu não sei tu Mas eu não sei Quando é que tu aprendeu inglês Mas tipo O cara não sabe inglês E não tem o que fazer Tu só sai Só segue as imagens, né Meu Sim, sim Eu tipo E nas conversas O cara até fala, né Depois eu fui jogar O dublado ali Com as legendas E o cara fala, né Tipo Ah, ela Ela tá vestida Ela fala, né Que vai estar de guarda Ela fala Que ela tá de guarda E tal E daí, óbvio, né Tu vai ficar olhando pra ela Andando diferente Tu sente Tu ouve o barulhinho, né E daí o cara Pô, se o cara não manja inglês Assim O cara vai no instinto E a gente zera o jogo Ainda mesmo assim, né Cara Eu posso dizer assim Eu posso dizer Que foi um dos jogos Esse jogo Influenciou muito a minha vida O Metal Gear 1, né Metal Gear 1 do Play 1 Porque Eu lembro que Eu comecei a jogar ele Em 99 No início do ano de 99 Aí o cara Já começa a intergar a idade, né Cara Daí eu Bah, jogando e tal E eu lembro que Bah Muita coisa, velho Muita coisa eu ia Pegava dicionário Pra conseguir entender O que o cara tava falando Muita coisa eu ia Meio que na raça, né E eu lembro que Por conta Dessa frustração Assim, tipo De não entender O que o cara tava falando De ter dificuldade Eu lembro que Eu pedi De aniversário Pra minha mãe Me matricular Numa aula de inglês No ano seguinte No ano 2000 Eu comecei a estudar inglês E por isso que eu digo Que esse jogo Mudou a minha vida Assim E ajudou De uma certa forma Porque daí Pô Eu comecei a estudar inglês Com 11 anos E daí Peguei o gosto Por aprender idiomas Depois aprendi espanhol Francês E hoje eu sou professor De idiomas, né Cara Dou aula Dou aula de idiomas Eu acho que Dá pra se dizer assim Que muito teve Essa Essa Esse caminho, né Que se deu Justamente por jogos Como Metal Gear, né É o que te motivou, né Com certeza Exatamente É, isso é uma coisa Que tá me motivando hoje Assim, cara Ainda mais hoje Que os jogos Tão saindo dublados ainda Tão tendo mais jogos dublados E mesmo assim Me dá vontade De jogar o jogo em inglês Pra tentar ler Assim, sabe Tentar ler No cagaço De forçar o teu cérebro A pensar sozinho E tá sendo bem Porque tudo que eu sei De inglês hoje É por causa do videogame Tá ligado Eu vou dizer pra ti Assim, cara Eu te digo um negócio Se a gente fizer aula De inglês Eu e tu, cara A gente pode combinar Tudo certinho O preço O horário E etc Cara Eu tenho uma Eu criei uma metodologia Com o passar dos anos E uma metodologia Que até onde eu sei Tu não encontra Em curso Assim, na maior E eu Eu procuro Ajudar a pessoa A não simplesmente Traduzir Eu procuro Fazer a pessoa Realmente de uma forma Orgânica De uma forma Sim De uma forma Que ela nem percebe Ela realmente Incorporar o idioma Sabe Porque Claro De início é normal Tu traduzir Tu traduzir Ipsis litros Que tu tá escutando Né, cara Mas O ideal é que tu escute E entenda Como tu entende Português, né Isso, isso É Tipo que nem O português A gente começa Só ouvindo, né Ouvindo e vendo, né Né Olhando e entendendo Assim, só isso Hoje em dia É interessante, cara Tu sabe que as vezes Tem vídeos que eu vejo Ou sei lá Filme, vídeo Alguma coisa que eu vejo Na internet E depois eu fico pensando Eu fico pensando Cara, eu assisti aquilo Em inglês ou português Porque tipo Pra mim é a mesma coisa Entendeu Tu escutar uma coisa É, já tá automático, né É É o lance do Tu pensar em inglês, né Isso Sabe O francês O francês O inglês O espanhol Escutar o cara falando Pra mim é que nem Escutar português, sabe Então se a gente Combinar aí A gente vai fazendo Uma aula aí Eu tenho essa metodologia Eu tava dando uma olhada Na vida do cara E eu vi até o Aquele Eu não gosto muito Do Gentili, né Mas o Gentili Fez uma entrevista Com o Kojima Um tempo atrás, né Pois é Eu não vi essa entrevista Eu vi que tinha Mas eu nem olhei Eu não olho muito O Gentili Por isso que eu nem dei bola Ali, cara Infelizmente No programa do Gentili Tem convidados muito bons, né Pois é, cara Pois é É bem isso E eu tava dando uma olhada Assim Na vida do Kojima E é interessante Porque ele ficava Ele ficava muito sozinho Quando era criança, né Isso é uma coisa que mais ou menos Acontecia comigo também E ele olhava muito Filme de ação, né, cara Filme de ação ocidental, né Tipo Rambo e tal E a gente pode notar Assim que quando ele começou A escrever e tal As histórias dele Ele foi Ele foi estudar Economia, cara Na faculdade E ele, assim, sabe Tipo de bobeira Pra passar o tempo Ele escrevia as histórias Que ele, baseado Né, nos filmes E nos gibis Que ele lia e coisa, né E a gente pode notar, né, cara Principalmente no Metal Gear A influência do filme Do cinema dos anos 80, né, cara Sim, é Não, tu vê O bagulho meio Tipo sci-fi, né Esse lance Da nossa tecnologia atual Só que com um bagulho Com esses troços Meio que a gente não sabe Se é magia ou não, né Que é uma coisa que o Metal Gear Tem bastante, né Tipo esses loucos Com poder de gelo De raio, sabe Sempre deixavam na dúvida, né É, e tipo Deixavam a dúvida Assim no jogo E tu chegou a jogar Tu chegou a jogar O Phantom Pain, cara O Ground Zero Joguei o Phantom Pain Até a hora Que me deixou cansado É, depois que começou A ficar muito repetitivo Cara, eu cansei Assim Ficar fazendo as mesmas missõezinhas Do mesmo estilo Assim Sabe Eu acho que Esse foi um dos Não, eu acho que Um dos grandes problemas Do Phantom Pain Uma coisa que atrapalhou Muito o Phantom Pain Foi a famosa briga, né Do Kojima com a Konami, né Cara Ele largou Tipo assim Desfuscar esse vir Aí, né, cara E o jogo Tá sem a última fase, né Até hoje É, pois é Sim, sim Aquela fase que ele vai buscar Metal Gear lá Não existe, né, cara Não tem no jogo, né Não tem, é Fica parado, né Pois é, porque Sabe, tipo assim Eles mudaram O formato do jogo, né Se tu for ver No 3 Usando o 3 como parâmetro No Tipo, ele é um jogo De progressão Que tu progride A história E tu pode voltar no mapa É tipo um mundo aberto Em aspas, né É um mapa aberto Mas que tu pode ficar Zanzando entre os mapas E tal Mas Os mapas são grandes Então são sessões, né De mapas De leves, assim E o jogo era de progressão Tu ia progredindo na história Sabe E não era um jogo de lobby Que tu tem um lobby E tu escolhe a missão Vai pra missão Termina a missão Volta pro lobby Organiza teus itens Evolui teu personagem E vai pra missão Escolhe uma missão E faz a missão Sabe E eu acho que isso Pra mim Foi uma das coisas Que me fez não gostar Porque foi uma das coisas Que eu gostei No Ground Zero Que é O jogo começa ali E tu faz o jogo Até terminar a história E deu Sabe O que tu tem que fazer Tu faz no meio do jogo Tu arruma teus itens Larga itens no chão É isso Tu não tem um lobby Com um baú Que tu guarda os itens No inventário Sabe E tem muitas mecânicas boas No Phantom Pain A própria mecânica De progressão Do teu exército Sabe De tu poder melhorar Os caras Poder usar os caras Nas missões Sabe De tu mandar os caras Pras missões Isso são umas coisas Muito boas E o Snake Podia estar controlando Isso tudo de longe Não precisaria A gente tem um pouco Disco o Piss Walker Isso cara É A gente não precisava Sabe Tipo Ter que ficar voltando Pro lobby Pra brincar Porque sabe A galera gostou Tanto de easter egg Que os caras Se viram obrigado A ter que fazer Esses bagulhinhos Pra os caras Ficarem brincando Sabe De botar a caixinha E sair deslizando Na grama Tipo Tá É legal É bacana Mas tipo Sabe Até onde Até onde isso vai Sabe Daí tu começa O jogo ali Meu O jogo tem 500 missões Que o cara faz E ele Ele Te acaba De um jeito Ou de outro Te obrigando A fazer as missões Secundárias Porque tu tem que Terminar as missões Secundárias Pra avançar na história Senão ele não deixa Tu fazer a missão Principal Em alguns momentos E outra Que tu tem que Evoluir Tu tem que Farmar E tem Pra melhorar Teu personagem Tá ligado Isso é uma coisa Que me incomoda O Snake já é méxico Não precisava Exatamente Mas aí que tá Na realidade Tu não tava jogando Com o Snake É Pois é Tem esse lance Mas pô A gente tá jogando É Mas a gente tá jogando Com o Snake A gente quer o Snake O cara faz Os bagulhos Igual o Snake Claro Entende O problema todo É essa progressão Deles Meio falhada De tu ter que Ficar evoluindo E farmando Num jogo Que nunca foi disso Nunca foi farm Tá É inovar Os caras querem Inovar Mas tem Formas De se fazer E esse mundo Aberto Que não é Nada aberto É lobby É lobby Esquale missão E vai pra missão Sabe Isso aí é coisa Que a gente tem No Devil May Cry Sim Sim É o tal do Pseudo mundo Aberto Eu acho que Quando era no Metal Gear 3 E no 4 Até O jogo era linear Não incomodava Tanto É isso aí Tu só progride E o jogo É isso O Metal Gear Ele tem muita coisa Pra te fazer Dentro do jogo Porque é um jogo Com locais Diferentes E tu pode Chegar Matar o inimigo Ou Entrar numa sala De formas Imagináveis É tipo um hitman Que o cara faz Tem 80 formas De se fazer um negócio Tu tem formas Diferenciadas De se matar Um inimigo E daí tu vê Agora toda O jogo era totalmente Horizontal Até o 3 E o 3 Usou muito bem Essa verticalidade De tu jogar Em terceira pessoa E tu poder Olhar pra cima E procurar o inimigo Aquele cara da floresta É genial Aquele inimigo O The End O The End O velho Isso Cara É um combate Genial Cara Sabe E tipo assim Isso é uma coisa Que Bem no que tu falou Cara Tipo As mil e uma Maneiras De passar as fases Eu lembro que No Metal Gear 3 Isso Ficou cada vez mais Evidente E eu lembro Do The End Cara Tem muitas maneiras De passar Aquele chefe Ele é muito bom Ele é um sniper Muito bom Então Pra quem não sabe O que tá escutando a gente O The End É um velho Muito velho Tipo Com quase 200 anos Isso E o corpo dele A roupa dele É feita de Mato De grama E ele é parte Árvore É parte Floresta Isso Ele é um velho Que na maior parte Do tempo Ele tá morto Quando os caras Precisam dele Eles acionam ele de novo Ele começa a fazer Fotossíntese Dentro da floresta Porque ele é feito De mato também E ele acorda De qualquer jeito E ele vai Pra Ele é um sniper Muito bom Então ele fica ali De campanha Ali no meio do mato Uma hora tu chega Tu leva um tiro Daí tu pensa Eu nem sabia Que tinha um chefe E será que ele é pai Do Ben? Ah é verdade Não No caso Não O O O pai de quem No caso Da guria Da guria Que faz Fotossíntese Lá Esqueci o nome dela Ah A A quiet A quiet Isso aí Aí é que tá Deixa eu te perguntar Uma coisa Tu que é um cara Que nem nós Assim que Tá por dentro Das pautas feministas E tal Vou te perguntar Uma coisa Tu já deve saber O que eu vou perguntar Tu acha que É um personagem Quiet É uma personagem Que foi No caso assim Que tem a ver Com machismo Sexualizado E coisa Porque ele Eu acho Que é um Fanservice E eles Argumentaram Esse fanservice Assim né Tipo A gente quer muito Botar uma mulher pelada Porque isso vai atrair Mas não dá pra só Botar uma mulher pelada Seminua Temos que fazer alguma coisa Vamos criar alguma coisa E criaram né Deram um argumento É um argumento bom Mas eu quero ver Se eles fariam Com um homem Ah imagina Que coisa horrorosa É Mas cadê Será que tem um homem Um cara Heterofilista Um cara super musculoso Que nem ele Fisiculturista Estilucona Estilucona É Só que com aquele Maiorzinho De luta greco-romana Sim 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 Imagina que horror Borá né Meio borá assim Borá é Tá louco Os cara tava comentando Não sei se tu sabe Uma das maneiras De matar o The End Sem entrar em combate Não É só tu pegar E adiantar o relógio Do Playstation Aí tu entra no jogo De novo E quando tu vai lá Ele morreu Porque morreu de velho É mesmo cara Tu adianta uns quantos dias No videogame Aí quando tu chega lá Ele virou madeira Ele morreu de velho Cara Mentira isso E viagem cara Não sabia Não sabia Sabe que todos os chefes Do Metal Gear 13 Tu consegue pegar Os uniformes né Aham sim É só tu matar Com o tranquilizante né Isso isso E daí o Sorrow Que no caso É o chefe lá Que é o fantasma Que ele já tá morto né É só tu ir até o final Do rio Tu enfrenta ele Num rio Num pesadelo né É só tu ir até o final Do rio E tu chegar no esqueleto dele Lá no esqueleto dele Tu pega o O uniforme dele Ah é muito mala É muito mala É muito mala E o CD Ah é muito bom É genial né E eu queria te perguntar uma coisa Enfim a gente comentou de Metal Gear Que é a maior obra da carreira do Kojima Né cara E tipo Em 2005 Ele veio a ser Tipo vice-presidente né Da Konami Em 2015 agora Ele saiu da empresa né Pois é Montou a própria empresa E tal né Enfim Tá dando super certo aí né Com certeza é E a Kojima Productions né Se uniu aí Com grandes nomes Como Norman Reedus E Guilherme Doutor Queria que tu falasse um pouquinho A respeito dessas parcerias Cara Primeiramente a respeito de PT né De Silent Hill Não sei se tu chegou a jogar Joguei o primeiro cara Primeiro Silent Hill na verdade Não mas eu digo Eu joguei o primeiro Não mas eu digo esse O PT O Playable Teaser Não Não chegou a jogar Não 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 joguei cara É bom Não sei Não mas tu sabe que ele é do Kojima né Aham sim Mas eu não cheguei a jogar Por isso que eu nem falei nada Não sei nada Mas ele foi Ele era pra ser né Foi o último trabalho dele na Konami E era pra ser um novo Silent Hill Isso Pois é Que era o que Que foi que ele trocou né Ele parou de fazer né Parou tudo E Pra dar Pra dar Meu Deus do céu Pra continuar Pra fazer o Death Stranding né Se não me engano É E é muito louco Porque tipo O jogo agora não existe mais né cara Então os caras estão Tem caras vendendo Playstation aí Muito caro na internet Porque vem com Com o Playable Teaser Dentro da memória né É a única maneira De conseguir o jogo hoje em dia né Cara Eu acho interessante Isso que eu acho legal no Kojima cara Ele meio que quebra Essa quarta barreira né De várias formas diferentes né Consegue né Consegue fazer uma coisa Ah tem uma coisa Que eu lembrei agora Que eu acho que Se não me engano Tu me Tu me Tu me Corrige Que teve um lance De De online aberto Pro Acho que pro Play 2 Pro Metal Gear 2 cara né É Se não sei se foi o 2 Ou pro 3 Acho que foi o 3 Que eles Eles abriram Na época que tinha a PSN No Play 2 ali né Que era um bagulho Meio Suadaço Que tu conseguia jogar online Eram umas partidas Tipo nem as online Que tem agora No No Phantom Pain Se tu chegou a jogar o multiplayer Não 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 Team Deathmatch Team Deathmatch Meio espionagem Muito louco assim né Tipo Tu vai escondendo Vai matando os caras Bem bacana E E rolou Se não me engano Cara Um beta Um beta Tipo assim ó Agora vai ser Esse mês E deu E nunca mais teve Que louco Eu lembro de estar na escola E o brother meu Falar que tinha Que tava rolando um online Deu pra jogar online A gente foi jogar E tal Mas Chegou Cara Isso faz muito tempo Não Meu amigo jogou E eu tava olhando ele jogando Uns combates né Mas não joguei Eu não tinha play 2 né Naquela época Jornal online Era um negócio Que explodia a cabeça Do cara né É Eu fui jogar play 2 No final Depois Quando já tinha Quase play 4 Eu queria te perguntar Uma coisa Então Já que tu comentou Do Death Stranding Cara O que que tu acha Que vai ser esse jogo Cara Bom cara Assim A aposta Sim Vi tudo Cara Vi tudo E a aposta É de que Kojima Esteja inovando Novamente E trazendo uma bombástica Aí né Eu A minha teoria Não só a minha né Eu li De outras pessoas Aí também Tu vai olhar no Reddit Pessoal na internet Youtuber e tal Tu vai ver assim Que Até lendo tudo Que ele fala Tem uma Tem uns textos bacanas Ali no site Do Brasil Gamer Ali O pessoal dá uma Tipo Destrinchada em tudo Que se sabe Sobre o Death Stranding né Cara O que dá pra perceber É que o Kojima Tá fazendo uma coisa Totalmente diferente Do que a gente conhece Por enquanto Porque Ele deu Digamos que Muito material Assim Pro Kojima Pro padrão Kojima De mostrar material Que ele dá Um teaser De dois minutos Que é só A imagem Não tem ninguém jogando A cada três anos Ele faz isso né E nunca dá ninguém jogando E agora na E3 ali Deu Deu uma jogatina Deu um cara jogando Só que não era Nenhuma jogabilidade Que a gente conhecesse Pois é né meu Sabe Pois é Era o cara carregando caixinha Era o cara Só com umas luzinhas Olhando os inimigos E fugindo A gente até tem Uma questão dessa De fugir de inimigos Mas não dessa forma Que é colocada De ter uma mecânica Que tu tem que utilizar A mecânica Pra poder Se locomover E fugir desses inimigos Normalmente Sei lá O cara tá com uma câmera E tem que se esconder No escuro Normalmente é assim Que tu se esconde Pra fugir do inimigo Nos jogos né E tu vê que Kojima Tem uma coisa diferenciada Ali né Tem um bebê Que fornece energia Pra armadura Que é o que Eu imagino né Eu acho que o bebê Eu acho que o bebê Fornece energia Pros dois ali E ele mantém o bebê Tipo o filho dele Porque Porque sim Por enquanto né E tá ali Porque ele tira Ele tira o bebê do bolso Guarda o bebê Liga o bebê né Ele liga o bebê E o bebê sai E sai a armadura ali A roupinha sai Sai brilhando Eu acho que tem Esse lance assim Um pouco de vida E tal Vai rolar um Acho que vai rolar Um tranço Tipo o time Metal Gear Assim Do cara achar Ficar na dúvida Se é magia Ou é só tecnologia Muito avançada Que se torna magia né Sim 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 E é muito louco Assim porque tipo Pelo menos no No trailer Nos trailers Que a gente viu até agora E tal Não parece ser aquele jogo Onde o teu personagem Tem uma ofensiva Muito boa né Porque O que eu queria ser agora Tanto o personagem Do Norman Reedus Quanto a moça loira Que é interpretada Pela Léa Sidu Que tava junto com ele Na caverna ali né Que saiu com aquela Com aquele guarda-chuva Estranho né Cara Cara dá a entender Que eles estão São entregadores né Porque no início O Norman Reedus Tá caminhando Um baita De um terreno né Um negócio Um negócio vasto assim São entregadores E não conseguem Não tem ofensiva nenhuma Eles tem só como Passar escondido Pelaquelas criaturas né Isso isso é Até tem umas armas ali Que aparecem no trilho No vídeo Ele pegando uma arma né Uma metralha Pois E a mulher Calma E a mulher A mulher A mulher parece uma Uma personagem do Final Fantasy Para o cara Para ele né A menina Na caverna Se tu te lembra Sim Ele fica parar Ele tá sem camisa Assim Daí tá os passos Do bicho Assim E a mulher Parece uma armadura Do Final Fantasy É Muito louco Mas uma coisa Que o Kojima falou Ele disse que O personagem Que o Norman Vai fazer Que é o Sam Ele não é o tipo Estilo militar né Ele não é um cara Estilo militar Ele tá mais Uma espécie de um homem Trabalhador Palavras do Kojima Ah não duvido Então ele é um cara Ele é um homem De trabalho Ele só trabalha né Então provavelmente O que eu imagino Que o mundo tá nessa merda Né A minha hipótese É que esse mundo Onde eles estão É isso aí E o trabalho dele É realmente Pegar uma caixinha Num lugar De alguma cidade E entregar Porque são poucas pessoas Que fazem isso E tipo Vamos supor assim Como se ele fosse De uma espécie diferenciada Que seria por causa Dessa tecnologia dele ali Que só poucas pessoas Têm essas tecnologias Pra poder ultrapassar Entre os lugares Eu acho que seria Eu acho que seria Uma coisa assim Porque a gente Não vê mais personagens A gente não vê Outros amigos Porque o que a gente Viu de amigos São os que morrem No primeiro vídeo Que ele mostrou uma vez Sim Lembra? Os primeiros vídeos Que os caras todos morrem A maioria né Se não me engano Então eu acho Que é um lance Mais ou menos assim Sabe Tipo Tela entrega Só que Tu pode ter umas armas Vai ter Alguns inimigos Outros seres humanos Inimigos Talvez Não sei Mas cara Pois é É um mundo aberto Gigantesco E eu me apavorei Que nem no primeiro trailer A gente não tinha visto ainda A extensão desse mundo aberto Eu me apavorei Com aquele mundo aberto E cara Que qualidade de gráfico E meu Play 4 e Play 5 Estão dizendo né É exato Porque ele não é Pro ano que vem né Ele é No mínimo Não se sabe É no mínimo 2020 né No mínimo 2020 É isso aí Então tem Pode acontecer dele Vim 2020 e 2021 né Como tu falou O Kojima faz um jogo A cada 10 anos né Cara É e o legal De assistir esses trailers E o legal De ter esses trailers Com uma produção Feita pelo Kojima É de que a gente pode Criar hipótese Baseada no que a gente Tá vendo E ouvindo no jogo É Não tem nenhum ponto Sem nó aí Tá vendo Tipo tu tá vendo Umas plantas Se tem planta Quer dizer que Aquelas almas Não atingem tudo Que é vivo Só seres humanos Sabe Tipo tu já consegue Criar algumas coisas Assim E é muito louco Tem pássaros Então não é todas As formas de vida né De repente só os humanos né É De repente alguma coisa Isso isso Então de repente pode ser Também nem que aquilo ali Seja Pode ser só seres vivos Também né São outros seres vivos Daquele planeta de repente E aquele bebê Sei lá de onde é que é E tal E é muito louco né cara Porque tu olha ali São seres Aparentemente São seres invisíveis Mas eles Quando eles caminham Eles deixam aquelas manchas De óleo né E dá a entender Que com aquela máquina ali Com aquela anteninha Com aquela energia do bebê Ele consegue meio que Enxergar eles E é muito louco cara Porque parece que eles estão Eles são tipo marionetes né Eles estão por cordas Assim né Pendurados por cordões Isso isso E tem um ser gigante Controlando eles né Isso isso É o que rola Tem um lance até que Que é por causa do nome né Se não Tu me corrige né Mas o Death Stranding É de corda Corda da morte né Tipo de De O Stranding é Como é que é o nome O que é Stranding É O Em inglês É Seria mais ou menos isso Seria Seria mais ou menos Uma tradução Uma tradução livre Vamos dizer assim né Seria mais ou menos isso Porque eu lembro Não lembro Estou tentando achar Aqui escrito Mas o Que o Kojima fala Que ele fala Que todos os jogos Que falam sobre Que ele fala Que todos os jogos Que falam sobre a morte A morte é rígida E não sei o que E nesse jogo Ele quer mostrar a morte De uma outra forma Ele quer mostrar Ele é uma das muitas palavras Do 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 inglês Que tem mais de uma Mais de uma Tradução Vamos dizer assim Até o próprio Até a própria Eu acho que de repente Já é uma Uma coisa Que o Kojima Trabalha muito Porque Metal Gear Também Gear Pode ser muita coisa Desde o equipamento Do Snake Até uma engrenagem De repente Ou mecanismos Então se referindo Ao robô Então Tem muito disso Mas uma das muitas Das muitas traduções De Strain É como tu falou É cordão É um cabo Alguma coisa assim É isso É por cabos Então uma vertente Sei lá E a ideia É tipo Se tu for ver Os personagens São erguidos Por isso Que seria um cordão Da vida Alguma coisa do tipo Que a gente pode Interpretar Tudo é interpretativo Eu sei que O Kojima Falou sobre as cordas Ele falou sobre Ele querer mostrar A vida Sobre Sobre esses cordões E por isso Tu vê que é tudo Ligado por cordas Ele fala também Que é tudo ligado Em cordas Tu vê que o bebê É ligado ao Sam Por esse sistema Tipo Vidas conectadas Assim De certa forma E eu acho que vai ser Bem essa a ideia mesmo Sabe Tipo Se falar sobre vida E morte De uma forma diferenciada É muito louco isso Né cara Porque Enfim O próprio Metal Gear Eu lembro que É como tu falou Por exemplo Ele mostrava no Metal Gear Um cara que controlava abelhas E tu olhava aquilo Tu pensava Se tu olhasse aquilo ali Dentro de qualquer Outra mídia Ou escrito Por qualquer outro cara Tu ia dizer Nossa que coisa idiota Mas quando tu coloca Quando o Kojima escreve É muito interessante Que tu olhe e pense Cara faz todo sentido Faz todo sentido Esse cara controlando as abelhas E ele tá Ele tá no meio Num Num meio militar ali Faz todo sentido Sabe É muito louco É isso Muito louco É bem isso Pois é E tu vê Não vai sair Não é interessante Porque o É quase certo Que o Mads Mikkel Novamente vai interpretar O vilão Né cara O Hannibal ali Né Isso É o que eu te falei Cara Eu acho que vai ter Essas interações Entre os seres humanos Ali diferenciados Entre grupos E ele vai só fazer Essas entregas Pros cara E vai tá no meio Dessas entregas E vai dar merda Talvez por causa do bebê De repente São poucas pessoas Que tem esse bebê É Né De repente De repente Os bebês Todos morrem Logo quando nasce E só essa tecnologia Que faz Sei lá Mantém o bebê vivo No outro trailer Aparecia ele Segurando o bebê Na praia E chorando Aparentemente Ele tava morto Naquele outro trailer É O que dá a entender Pois é Cara Isso é bem louco Tu vê que o rapaz Que é o principal Como é o nome dele Norman Reedus Norman Reedus Isso Não, não, não O do mal Como é o nome dele Ah, o Mad Milk Sim Mad Milk Sim Tu vê que Tem as fotos dele Chorando Aquele bagulho Marrom Aquele preto Aquele óleo Então tipo Talvez ele seja Alguma coisa Dessas organizações Tem fotos também Tem umas partes Dos vídeos Do Do Sam O personagem principal Ali O Sam com Com várias mãos No corpo dele Tipo Como se ele tivesse Várias marcas de mão No corpo dele Seres invisíveis De repente Tentando chegar nele Isso É Ou já Tipo Deixaram marcas Que louco Eu acho que de repente Quando as pessoas morrem Viram essas coisas aí Sabe Sei lá Pode ter muita coisa Mas Se tu for parar Pra pensar Cara O O Kojima nunca Nunca vem pra fazer Qualquer coisinha Né meu Não Com certeza Nunca faz qualquer coisinha Pra ganhar dinheiro Ele Ele tá num nível Que ele pode parar Esperar sete anos Fazendo alguma coisa A mesma coisa Sabe Com certeza Ele pode ficar lá Sete anos Escrevendo a mesma coisa É bem nessa E é interessante Porque assim ó Se fosse Outra coisa também Se fosse qualquer outro Outra Outro cara Criando um jogo Até um cara mais famoso Né Ah vou demorar Sei lá Cinco anos Pra lançar esse jogo Aí Cara Essa A gente vê em vários casos Quando os caras Começam a atrasar demais Ah o pessoal começa Tipo Ah Largar de mão Tipo Ah não Sabe Dê Quando lança Vende super pouco E tal Mas cara O nome O nome Hideo Kojima Se tornou uma marca Muito forte Né Então tipo Se ele demorar Cinco Dez anos Pra lançar o jogo E nesse meio tempo Ele começar a largar Um monte de teaser Cara vai Vai deixar os nerds Cada vez mais loucos Cara Aí tu vê que a galera Fica louca mesmo Não tendo nada Né Não sabendo O que tá acontecendo Né A galera Tipo É E tu vai ver A gente tem Tem exemplo Dá pra setar A Platinum Gaming Né Que a ideia deles É fazer jogos Revolucionários Jogos que sejam Diferenciados E os caras Eles tem dinheiro Mantém Mas não é a mesma coisa Eles tem que fazer Um joguinho Meio cagado Pra conseguir uma verba Pra poder fazer alguma coisa Pra fazer um baioneta Sabe É Pior que é Fazer um baioneta Mais ou menos Tem um joguinho lá Que eles fizeram Que é um jogo de luta Só que é com Estilo Estilo Sin City Então é tudo preto e branco E algumas coisas São um vermelho Um amarelo É um jogo horrível O jogo é feio Só que tipo Toda uma mecânica nova Eles criam Toda uma mecânica nova Sabe O último que eu joguei Dele se não me engano Que não foi o Nier Of Automata Foi o anterior Que é o Vanquish Não sei se você tá ligado Sim sim Vanquish é um jogo de tiro Que é excelente Pra mim foi ele Que o percursor Do speed shooter Sabe Do tiro rápido E correr Pular da tiro Se colar na parede E sair correndo na parede Tipo Que é o que a gente tem hoje Em Black Ops E Call of Duty A roupa do boneco Todo é um carro Dá pra se dizer Que ele consegue Movimentar todo Pela roupa dele Cara É genial E o jogo é muito bem feito O jogo é muito bem feito Tem história A história é bacana É tudo bem feitinho Daí tu vai ver O próprio Nier Automata Também Eu só vivi Desenhum Joguei Joguei um pouquinho Perateado E depois parei Porque eu não queria Jogar perateado Se eu fosse jogar Tinha que comprar Porque eu gostei do jogo E daí é basicamente Assim que eu faço Eu gosto do jogo Eu paro de jogar Por comprar E o jogo Tipo Tu tá jogando o jogo Naquele padrão Padrão Hacking slash De tu 360 Tu vai mexendo Vai dando tiro Ataque E do nada Tu tá jogando Daqui a pouco Joguinho Vira uma Plataforma Trê a fuder Daqui a pouco A mulher tem que Fugir do planeta Sai do planeta Tu fica jogando Aquele joguinho De avião Que tu fica Andando pra esquerda Pra direita E atirando Tá ligado E o jogo Vai se transformando Em várias formas De jogo Ao mesmo tempo Eu achei genial Isso Te deixa na nostalgia Sabe De jogar outros jogos No mesmo Enquanto a história Tá Enquanto a história Vai se desenvolvendo Tem umas sacadas De que O jogo te vem De um personagem Que tu joga com outro Que nem Phantom Pain Que nem o Metal Gear 2 Lembra? É A gente achava Que ia ser o Snake É isso E quando a gente Vai jogar A gente vê Que aquela parte Do Snake Era só o trailer Só o início Do jogo É Já tá começando Só a jogar com o Ryder Só com o Ryder Virou o ódio Dos fãs do Metal Gear Todo mundo odiava Por isso que O pessoal odiou Depois O Metal Gear Do Ryder Como é o nome do jogo? Esqueci agora É Que não é feito Pelo Kojima É Não é Kojima É O Ryzen Não é? É É da Platinum Games Se não me engano Também É E ele Ele é só da Konami E Cara É muito louco Porque O Metal Gear Eu acho uma franquia Tão 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 Forte Uma história Tão forte Que Bom A gente tá vendo A gente viu com o Ryzen A gente viu agora Com o Metal Gear Esse novo Que eu nem sei o nome Survivor Acho que é A gente percebe Que a Konami Não sabe o que fazer Com o Metal Gear Porque como eles são Os donos da marca Agora Ficou na mão deles O que dá pra te esperar Da Konami Com Metal Gear Agora É Metal Gear Battle Royale Pior que é Pior que é Pior que é Infelizmente Metal Gear Battle Royale Eu penso assim Cara Mesmo que De repente Vamos supor Que eles estejam Pensando assim A gente não tem mais O Kojima Pra escrever os roteiros Pra bolar e tal Mas velho Faz um remake Dos antigos Faz um remake Do 1 e do 2 Lá da época Do Nintendo E faz um remake Do 1 e do 2 Do Play 1 e 2 Pronto Isso Com a mecânica Do Phantom Pain Genial Pronto Eu acho que tem como Mas falta Aquela boa vontade É Tipo assim Eu tenho certeza Que o Kojima Saiu por Por essa questão Do intelectual De querer fazer Um lance A galera Querer entregar Que entregue rápido Que ele faça Um Metal Gear Por ano E que não pode ser Do jeito dele E daí ele falando Então meu Eu não sou Eu não sou o Metal Gear Eu sou o Kojima Eu sou bom onde eu estiver Aquela foto dele Tomando chá Lá na xícara Tá escrito Lágrimas da Konami Konami Tears É bem isso mesmo Konami Tears É muito tri Uma coisa que é legal Até de deixar De dica Pra galera Sigam Kojima No Twitter Se tu segue Sim eu sigo Cara o Kojima O Kojima É alucinante O Kojima É um ser Assim ó No Twitter Ele é louco Cara Tenho certeza De sua foto Tipo Ele tira umas fotos Parece que ele tá chapado Às vezes Parece que ele tá drogado Rateando Uma roupa muito louca Né velho Cara Rateando Tem ele aqui Tem ele aqui com uma camiseta rosa Tirando foto Com o elenco Do Death Stranding Nossa Não sei nem que seja desenhado Na camiseta rosa dele Mas é uma coisa muito louca Ele fica lá Postando umas fotinhas dele Tipo com uma camiseta Mesmo Do nada Olhando 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 pro nada Tipo Nossa Muito louco Né Eu não sei se tu chegou a jogar Eu não sei se tu chegou a jogar Os antigos jogos Menos conhecidos Do Kojima Que chegou a ver O Policinaus O Snatcher O Zone of Ender Tá Eu sei Sei que tem Mas não joguei Não joguei Esses aí não É interessante Assim claro Os jogos antigos Tudo né Mas O pessoal Que quer conhecer mais O Hideo Kojima Os jogos Ele mostra muito Da essência Da maneira que ele escreve Tudo Só que Que nem eu disse Não é Metal Gear Não é Metal Gear Não é Death Stranding Não é Não é esses jogos Isso E A gente vê Essa capacidade De roteiro Dele Acredito que tenha jogado O Castlevania Lords of Shadow Né cara Isso Sei sim Muito bom Por sinal O jogo Foi o que foi Por conta dele Né velho É O jogo Conseguiram Tentar Conseguiram Alcançar um pouco Do patamar Que era o Castlevania Symphony of Night Symphony of the Night Conseguiram trazer Um pouco Do terror É Exato E um final bacana Tudo né É isso Então A gente percebe Que ali que Eu acredito Que deu uma revitalizada Na franquia Porque também Era uma franquia Que a Konami Estava há tempo Não conseguindo Acertar a mão mais É que o meu É que o Kojima Tipo assim Ele não é Que é o que o cara fala Que são poucas pessoas Assim e tal Mas é que o Kojima Batalhou Tá velhão agora É que Não aparenta É o cara Tem uma história Escrevendo Sabe Tipo Ele é um cara Escritor Antes de tudo Ele estudou isso Antes de tudo Ele é tipo O Neil Gaiman Dos jogos Dos games Mais ou menos por aí Cara Sem medo nenhum É porque Porque Que nem eu tava Eu tava vendo Até um parênteses O tio do Neil Gaiman Ele tá num patamar Também Tipo o Huda Kojima Que ele para E fala assim Ó meu Eu vou Sair viajando Pra um país tal Que eu vou escrever Um livro lá Não sei que livro ainda Mas vou pra lá Fala pra produtora Ó eu acho que vou escrever Um livro sobre tal coisa Ela já prepara as coisas Pra ele E ele só vai Viajar sem ter nem ideia E a produtora faz capa Faz tudo pra ele Já mostra a capa Ele vai criando ideia Por aí Já vai escrevendo E ele fala Ah demorei quatro anos Escrevendo esse livro E pá E tipo O cara tem o patamar De parar Pra fazer Pra prestar atenção Numa coisa só Sabe Óbvio que ele vai fazer bem Se ele tem Se ele consegue ter tempo Pra parar Fazer uma coisa só Qualquer um de nós São poucos Eu acho que Tu seja Tu seja um Um escritor Um diretor Um game designer Ou qualquer Enfim Mas quando tu chega Nesse ponto Tu diz pros caras Que tão te dando grana Tu diz que os caras Assim ó Segura a mão aí Que eu preciso De cinco anos Vocês pagando Um salário pra mim Mas em cinco anos Eu entrego um negócio Bom pra vocês Num ponto assim São poucos Que a gente percebe No mundo pop Que tem Essa capacidade Essa bala na agulha Vamos dizer assim É bem isso aí mesmo Que chega nesse Nesse nível É Eu lembro do Enfim Tem caras aí Que nem por exemplo Tarantino Acho que é um Que tá nesse ponto O Nolan O Nolan tá nesse ponto Também né Com certeza O Nolan Certo O Alan Moore Na época Ele não tinha Ficado maluco ainda Eu lembro que Uma vez ele falou Acho que foi Da Avatar Comics Que ele disse Que os últimos quadrinhos Que ele escreveu Foi pra uma produtora Bem pequena Avatar Comics Ele disse Não sei se foi pro pessoal Do Avatar Mas ele falou Pra uma editora Ele disse assim Ah eu quero escrever Tal e tal coisa Aí os caras Não beleza E tal Ele disse assim Eu quero que vocês Me digam O que que eu posso escrever Que eu vá correr o risco De parar na cadeia Ele falou Ele falou assim Pra os caras Eu quero saber Qual ponto eu posso abordar O que que eu posso abordar Que eu corro o risco De parar na cadeia Aí vocês me falam Que eu vou escrever Exatamente sobre isso Ele disse Se eu começo a fazer Uma coisa que eu vou ser preso Pra fazer Eu vou ser preso Nunca mais sair de lá Imagina cara Imagina Eu já estou quase escrevendo Uma coisa parecida Vamos ver Quando lançar Toma que eu não seja preso Cuida aí ano que vem Vai saber ano que vem Como vai estar É Toma Acho que não vai O Christopher não vai ser lançado Até ano que vem Vai demorar um pouquinho mais Não por honra Mas por você Tá certo E o recado que eu tenho pra dar Um recado final Vou pedir uma coisa Já que tá só nós dois aí Vamos falar o seguinte Vamos falar Já que a gente falou de Hideo Kojima Vamos falar um herói E um vilão Criado pelo Hideo Kojima E vamos falar e vamos deixar Um pensamento aí pra galera Um pensamento positivo aí pra galera Começando com o convidado Um herói e um vilão De alguma saga do Kojima É cara Eu vou pelo vilão Vou pelo vilão O Liquid Snake Que eu adorava Adorava o Liquid Snake Eu queria jogar com ele No Metal Gear Solid Sem camisa Ah, não sei o que Esse aí é um cara É um dos clones perfeitos, né? É um dos clones perfeitos É um dos clones perfeitos Esse aí é um cara Que eu achava genial E o... Apesar que eu também acho O Big Boss meio Meio vilão, né? Então... Mas... Sim, sim Mas o Solid Snake Era um cara De uma perseverança Magnífica Na realidade Eu sou muito fã do Solid, né? Mas eu não quero Eu não queria usar Nenhum desses, né? Cara, mas... Não O do Venkut O do Venkut É um cara muito bom Eu gostaria de falar Vou falar do Venkut Que eu não lembro o nome do personagem Vou até achar aqui Deixa eu ver Ahn... Peraí... É legal porque tu pegou Os dois dos três clones perfeitos Do Big Boss, né? O Hulk e o Solid, né? E é legal que... Eu acho muito interessante Que como eles são clones Eles estão... Eles estão... Eles estão contaminados Pelo vírus, né? Cara, é legal o cara Falar dos roteiros do Kojima Que o cara sempre Fica naquela dúvida Será que o cara Tá falando mal certo, né? Cara, se tu quer Algum roteiro Isso aí é verdade, né? Tipo assim, eles... Até onde eu entendi, né? Eles são dois dos três clones perfeitos Mas eles estão contaminados pelo vírus, né? O Fox Die E o Snake, né? O Solid Snake não morre Mas ele tem um envelhecimento acelerado, né? Tanto que no 4 ele tá velho já, né? Tanto que eu acho que clonaram eles direto Com esses vírus Na real porque... Pra eles não... Não mataram o boss, não era? Não foi por causa disso? Cara, eu... Quanto a isso eu não sei Que eu não lembro dessa parte Caraca, é muita coisa Quando chega aquela parte no 3, eu acho Que tu... Que tu encontra o Big Boss E eles lutam No caixão Sei lá de quem é o caixão Não é que no 3 Tu é o Big Boss, cara É isso, isso Não, mas tu encontra o Solid, né? Ah, sim Não, no 3 não Encontra o Solid velho Não, no 4 Quem encontra... No 4 Que tá alguém de... Que tá de carreira de rodas é quem? Não, só a gente vai botar na... Colocar a bateria aqui Só um pouquinho Ah, beleza Tentou lembrar agora Voltei Assim, ó No 4 Tu tá jogando com o Solid Snake Tu encontra o Big Boss Tu descobre que o Big Boss tá vivo, né? Não sei se tu lembra Isso Ele tá velhão, né? Tá bem velho Os dois tão velhos, né? Mas o Big Boss tá bem mais velho Isso, isso É E que eles até... Eles até dão uma... Eles até dão uma... Fazem uma lutinha, né? Isso, isso Tu descobre que ele não morreu, né? Ele não morreu, né? Essa cena me embaralhou muito, assim Porque eu já não entendi direito a história Porque eu não tinha pesquisado nada, né? E eu só jogava o jogo por jogar, assim E daí eu joguei o jogo inteiro Achando que eu era Solid, assim, né? Tipo, Solid total, assim O jogo tá se passando antes com o Solid O Solid perde o olho Que é fuder, né? Tipo, pô Solid velho E daí chego lá Pai, eu vi um velho E eu fiquei, cara Pô Eu vi, tipo Eu jogo os jogos, tudo assim E eu meia cada um, velho Sim, muito louco Eu perdi isso E depois que eu fui ler Eu li que o Liquid era o mesmo Que era o Liquid Snake Era clone também E daí eu fiquei, meu Deus E tem o terceiro Tu lembra do terceiro clone, né? Quem é o terceiro clone? É o... É o... É o de G lá, né? Não, não, não O terceiro clone É o último chefe do dois É o Solid dos Snakes, lembra? Que é o... Tá, é o Solid Sim, sim, sim Tá, é o Solid O Solid é o... É o mais perfeito de todos, né? É o mais perfeito de todos É, exatamente É Ele lembra que ele tinha Aquela roupa com os tentáculos Ele... Ele conseguia... Ele conseguia aumentar A massa muscular e tal, né? Ah, pra te ver, meu Eu li a história toda lá No... Uns podcasts lá Uns textos e... Mesmo assim Embaralho Mas, meu, cara A saga Metal Gear Qualquer coisa escrita pelo Kojima É isso aí, velho Eu duvido Eu duvido que alguém saiba De verdade Você vai falar Todo bem Por cima, né? Tá louco O cara tem que ler O cara tem que criar uma bibliazinha Do... Do Metal Gear, né, cara? Não, e tu tá ligado? Que o Solid O Solid Além de tudo Era presidente dos Estados Unidos, né? Dentro da... Isso, isso Era, era Era o presidente dos Estados Unidos Sim mesmo Muito louco, né? Não, mas tu falou aqui Porque tu comentou Do Solid Snake no 4 Mas no 4 Ele não... Ele... Ele usa o Acleans Aquele O Snake Eye, eu acho que é, né? Que é aquele... Tapa o olho Mas ele não tá cego, né, meu? Não? Até onde eu lembro Não, então não O Solid Snake não chega a ficar cego, né? Todos O... De todos os Os protagonistas Ele é o único que não fica cego, né? Porque o... O Big Boss fica cego, né? O... O... Dos clones ali O Solid Fica cego também de um olho, né? Perde um olho também Mas até onde eu lembro Posso estar enganado Mas até onde eu lembro Cara, eu não sei, cara Eu tô... Sabe, né? Não, cara Eu tô junto contigo Eu tô junto contigo, cara Cada vez que a gente conversa Que eu converso com alguém Sobre Metal Gear É sempre uma visão diferente Da imagem me embaralha Porque Deus... Por exemplo Como é que eu não vi isso? Tu lembra da Boss? A... A do... A Boss A Boss Isso! Cara, essa é a pior merda Que o Gima fez, velho O que, cara? Chamar uma pessoa de Big Boss E uma outra pessoa de Boss Sim, sim, sim Porque era um posto, né? Na realidade é tipo um posto Que tu ganha, né? Isso, 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 isso Daí, tipo assim A Boss, né? Que é a chefe do... O último chefe do Metal Gear 3 Que é quem treinou o Big Boss No caso Quem treinou o primeiro Snake, né? Sabia que ela Ela na... Naquele grupo lá Dos... Dos cobras, né? Na Segunda Guerra Mundial Ela era... Cada um deles tem uma emoção, né? O codinome deles é uma emoção, né? Não sei se tu lembra Ah, não No caso, sim O... O cara das abelhas é The Pain, né? A dor Daí o cara lá Do meio do mato é The Fear, né? O medo, né? Daí tem o velho Que é o The End O fim Não sei se tu quer chamar de o fim Mas é o fim, né? Daí tem o fantasma lá Que é o telepata Que é o The Sorrow, né? Que é o pesar, né? E ela era a The Joy, né? A alegria E... E tinha o... Sei, ela morre vindo, né? Isso E tinha o cara do Lança Chamas Que era o... O The Fury A Fúria Que eram sempre emoções Que eles carregavam na hora da luta, né? Isso, isso, isso E é uma coisa que eu fui descobrir Anos depois Que a Boss, no caso E o Sorrow Eles eram... Eles tinham um relacionamento Mas como ele era russo E ela americana Uma da... A última missão dela Foi... Que ela foi... Que foi dada a ela Pelos Estados Unidos Foi matar o... O amor da vida dela Matar ele Porque ele era russo, né? Isso, isso, isso E daí ele mata... Mas até antes de morrer Ela ajuda, né? O Snake Se não me engano Sim, e ela... E ela... Ela teve um filho, né? Com o... O Sorrow, né? Lembra no final Que ela tá com aquela cicatriz No peito, assim? Isso, aham, aham E sabe quem é o filho, né? Não, quem? É o Ocelote Não, não lembro Meu Deus, é verdade Eu li isso Filho Ocelote Cara, o Ocelote sempre foi vilão, né? Daí no Phantom Pain Ele já é mocinho, né? Aham, com nada O cara fica muito apavorado Com essas coisas, né? É, é muito triste, cara É muito bom Então, no caso Os dois que tu pegaria Seriam justamente os dois clones Então, Liquid e Solid Snake Isso Ficou de bola E uma mensagem aí pro pessoal, então Caraca, bem Ah, meu Deixa eu ver Galera, joguem De otimismo? Eu vou fazer uma... Não, de otimismo É, não Uma coisa boa Uma coisa boa Eu quero uma mensagem Assim, ó Joguem videogame Pra se divertir Joguem é só pra isso que serve Não é um ambiente tóxico É apenas pra se divertir Diversão Não pule etapas nos jogos Não seja machete como jogo Não sejam machetes idiotas Não preciso nem falar isso É óbvio que tu não tem que ser um idiota escroto Mas joga o joguinho, meu Lê o que o jogo te mostra Faz o que o jogo te mostra Pra te jogar Porque tu tem que jogar o jogo Que o cara criou pra ti Pular etapas é uma merda Não pule etapas no game O que é pular etapas, né? É... Querer se chegar no final Antes de qualquer coisa Querer zerar o jogo primeiro Fazer speedrun Speedrun é pra quê, meu? Se o jogo é... É pra se divertir Tá certo, cara Tá certo E não pular etapa na vida também Eu acho, né, Jân? Não, pule etapa na vida Pelo amor de Deus Não tem como formar na vida, meu E se tu morrer na vida Acabou Foi, né, cara? Show de bola a tua mensagem, Jân E, cara O que eu tenho pra dizer Ah, os meus personagens, né? Cara, eu acho que o meu personagem Vilão da série Vou começar pelo mocinho O meu personagem é o mocinho Da série De alguma Alguma saga aí do Kojima Claro que eu escolhi do Metal Gear, né? Mas O meu personagem O mocinho da série É o Big Boss, cara É o primeiro Snake, né? A matriz da qual foi feito os clones, né? E, bah, o cara aí foi um Toda a história que a gente conhece dele, né? O cara é um É um renegado do exército, né? E montou uma O sonho dele era criar um país Onde os soldados pudessem viver bem, etc Os soldados, depois da guerra, tivessem um refúgio, etc Isso, né? E o meu vilão a favor disso é o Big Boss também, cara Né? Porque É, exatamente Ele vira... Ele fica louco Ele é as duas coisas, né? Ele é herói e vilão Isso, isso O Big Boss é louco É, porque ele realmente Representa aí o Um grande Um grande vilão O cara que tem toda uma lenda ao redor dele De ser um grande lutador, né? De ser muito af... É De ser muito af... De ser um grande lutador De ser um grande militar, né? E, bô, quem cresceu aí com Com o Rambo Com o Schwarzenegger aí, né, cara? Não, e é muito interessante Até no Phantom Pain a gente vê que, tipo A galera ouve O Boss O Boss tá aí, sabe? Tipo É ele, sabe? Tipo Meu Deus É o Boss Tipo Os caras ficam muito apavorados, né? Meio com o Boss É muito triste E é legal que Eu lembro que no... No... Acho que no 3 É, no 3, né? Eu lembro que a mestre dele, né? A Boss, no caso, né? Ela tinha habilidade de luta e tudo, né? E eu lembro que aquele cara Vilãozão lá Cheio de poder elétrico lá O Volgen Pô, o cara Baixava a cabeça pra ela, né, meu? O cara Tava com um monte Lá com respeito e tudo, né? E, pô, tu imagina O cara que tinha Alto poder elétrico e tudo Não levantava a voz pra ela, né, meu? E é mais ou menos O mesmo respeito Que os cara tem com o Big Boss, né? Isso, isso É, tipo Até no Phantom Pain Que os cara pedem pra apanhar, né? Aham Por favor, treine comigo Muito obrigado, Boss É, tipo, é, tipo É, tipo... isso aí, isso aí até dou a dica pra galera se tu guarda comida guarda alimento só guarda não precisa falar pra ninguém que tu faz isso não, porque depois no momento que o pessoal precisar vão ir no tacar sabe onde é que tem quando dá uma merda aí os caras vêm na tua casa querer te arrancar pra fora de casa e se alguém for perguntar aquele trânsito ah, mas tu sempre posta essa coisa de sobrevivência na internet então o que tu tem guardado ele fala, não, eu guardo água porque água é água, né é necessário água, água falta água toda hora tem que guardar, né comida não tem como não tem nem dinheiro pra sustentar e tu vai olhar lá o cara tem um bunker cheio de boia tá louco, hein tá certo